E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da nossa temporada de férias. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Bom, o primeiro passo dessa receita é a gente tirar a polpa da melancia e colocar num liquidificador. Pra bater até virar um suco. Lembrando que deve ser reservado a casca da melancia, depois iremos colocar a gelatina aqui dentro. Agora vamos bater isso. E pra você, pessoa doceira, vai adicionar algumas pilhas pra isso. Mas vai com calma. Depois que a gente bateu, agora vamos peneirar. Peneirando, a nossa deu um litro e meio e mais um copo. Então aproveite também e tome um suquinho. A gelatina que eu estou utilizando consegue gelatinizar 500 ml de líquido. Por isso, leia o rótulo. E também hidrate conforme o fabricante. E levamos ao microondas por 15 segundos. Tomem muito cuidado porque a melancia fica cheia e ela pode tombar por ela ser oval. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal e fora isso, vem comigo.